O nome do Elias, é uma obra que me levou suas essências, suas raízes, somos corjados pela alma do rock metal, somos unidos da glória e da similidade do trecho, a ganância do espuma do rock metal, é a profanação do acima do rock metal, é a profanação do acima do rock metal. A honrar em nossas raízes, em nossas tradições, é uma questão de nossos chogos, essa próxima música é um livro do metal nacional, que foi gravado por cinco para entrar no mundo, só que devido a mudança de informação foi específico do mal, Hoje no show, esse momento vai ter uma conversa pessoal para mim e me enganado. E gostaria de pedir a atenção de vocês e o último desgraçado do mundo para essa eleição. Eu estou com o favor, não é o que é isso. E gostaria de pedir a atenção de vocês. 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 O que é isso? 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 O que é isso?